Olá, o Rei da Amiduim no YouTube, mais um vídeo, dessa vez de volta à cidade de Cachoeirinha, a capital dos acessórios. Mandar um abraço aí à turma. Atenção, rapaziada, se inscreva, se cadastre na promoção do Rei da Amiduim com Chocadeira Paraná, Criatório Lorde Maia. Você se inscreve no Instagram de cada um, curte a foto oficial lá no Criatório Lorde Maia. Também se inscreve no Rei da Amiduim oficial no Instagram. Mais um vídeo, de volta à Feira de Cachoeirinha. Belíssimo vídeo, a gente agradece a toda a turma. Fica um vídeo, Feira de Cachoeirinha. Tamo junto! Ok, patrão. Oi, tudo bem? Aqui é o Ropes da Central Bordados. Eu vou mostrar para vocês o nosso trabalho aqui. Tudo isso aqui são arreios personalizados que o cliente encomenda, ou por telefone, ou aqui na nossa loja física. A gente passa para ele toda a arte antes, pela provar, ver como é que vai ficar, para depois fazer o produto do cliente. Então você precisa de arreio personalizado, pode falar aqui com a gente. O que levar bordado em arreio a gente faz. Faz sela, faz conjunto de lã, conjunto de neoprêmio, peitoral de esteira, forro de protetor de rins. A gente faz manta, manga larga. Tudo que levar arreio, tudo que levar bordado a gente fabrica aqui. Canal Rei Dami do Youtube, a partir de agora mais um vídeo. Dessa vez de volta a Cachoeirinha. Feira livre de acessórios. A partir de agora mais um vídeo. Vem comigo pesquisar, direto da Feira de Cachoeirinha. Um abraço para todos. Vem com a gente. A gente trabalha aqui na Feira de Cachoeirinha. Olha, tem as cabeçadas aí, confeccionadas a partir de R$ 8,00. Aqui tem cia peitoral, aqui ó, tem ali os forros. Forro é a partir de quanto, irmão? Forro? O forro é a partir de quanto? R$ 30,00. A gente agradece aí a senhora, tamo junto. Vem comigo. Direto da cidade de Cachoeirinha, ele fabrica o que, Merenda? É, rédea. Leva uma de praia, Merenda. Olha, rédea. Qual os tipos mais normais? Mais normais é dessas de padres. Essa aqui, né? De linha ou não? Não, assim, não. Custa quanta dúzia ou é a unidade? É, a unidade é R$ 65,00. R$ 65,00 a unidade? O senhor tem contato com o telefone? Tenho, até assim, quem tem um já deu uma unidade. Então procura o senhor aqui, né? É. Valeu, seu Merenda, a gente agradece. Aqui na feira, aqui na feira de acessório aqui na cidade de Cachoeirinha. O movimento aqui é esse hoje. Pingo, Pingo, bom dia, boa noite. Quer visto no YouTube, como é que tá as coisas? Tá tudo bem. E o senhor, como é que tá a feira hoje? Tá meio devagar, mas tá bom. O senhor fabrica a calça de vaqueiro, né? Isso. É diferente. É. Vamos lá apresentar pra gente, bora? Bora. Vamos lá. Começando aqui no início da feira. Aqui. Aqui a gente tem as redinhas de R$ 8,00. Redinha de R$ 8,00. Tem a calça do vaqueiro. Tem os breques. Breques. De R$ 50,00. Tem a calça de Nambuco aqui, ó. E é, né? Olha aí, ó. Essa é da fabricação própria. É. Com proteção. Proteção. Neoprêmio. Olha aí, é show, né? R$ 200,00. R$ 200,00, né? É. Ela é personalizada, fica R$ 220,00. Com nome. Faz entrega a todo o Brasil. Todo canto. Me diga o contato do telefone pra venda. R$ 9878-6880. Do Zap, né? Do Zap. O nome, fala com meu cupado de Pingo. Isso. É diferente. É. O Pingo da Renda. O Pingo da Renda. Sempre o frete é a combinar com o comprador, né? Com o comprador. A gente agradece meu cupado de Pingo. Tamo junto, viu? Tamo junto. Pega em frente aqui na feira. De acessório aqui na cidade de Cachoeirinha. A gente agradece a turma que acompanhou o trabalho do Rei da Amiduim. Mandar vocês se inscreverem na promoção Rei da Amiduim. Chocadeira Paraná. Criatório Lorde Maia e Rei da Amiduim Oficial. Antes do final, antes do Natal, você concorre a duas chocadeiras. Promoção espetacular. É show. No início da feira, sempre com tudo de bom pra você aqui, ó. Aê, ó. A Valdir. Tá aqui nesse momento. Já vendeu bastante peça. A gente segue em frente aqui na feira de Cachoeirinha aqui, ó. Por volta das oito e meia da manhã. E continua lotado de gente aqui comprando. E a gente agradece. Vamos em Fábio. Fábio é uma tradição aqui em Caruaru. Aqui na cidade também de Cachoeirinha. Vai pra vários eventos de vaqueirada. E Fábio trabalha com o quê? Com camisa padronizada. Personalizada, né, Fábio? Positivo. É. Nós trabalhamos nos eventos de vaquejada, cavalgada, pega de boa, emissão de vaqueiro. Todo segmento de cavalos. E atenção, vaqueirama, você quer encomendar a sua camisa personalizada com a marca do seu ara, né? Evento de vaquejada, o senhor faz tudo, né? Com certeza. O que precisar de fardamento bordado na linha de vaqueiro, a gente tá à disposição pra fazer todo artigo aí. Do jeito que o cara encomenda, né? Encomendou, mandou a arte. Pega de boa, encontro de vaqueiro, né? Vaquejada. Quem quiser contratar seus serviços, qual o contato do telefone? Missa do vaqueiro, 981, Pernambuco, né? Pernambuco. 99682 1069. O do Zap, né? Positivo. Contato pra todo o Brasil, entrega pra todo o Brasil. Lembra que o freto é combinado, né? É combinado. Via Sedex. Aí filma ali o banco. Olha como é que fica aí, ó. Trabalha isso aí, ó. É show aí, ó. Preciso aqui, a gente tem aqui, ó. Diversas selas. Sela variada, sela popular. Sela bem trabalhada aqui, ó. A gente agradece aí a turma. Tamo junto aí, ó. Rei da amidoim. Tamo junto. Quenta aí. É o melhor cachorro quente da cidade de Cachoeirinha. Vai tá aqui, ó. Vamos iniciar, vamos conversar, vamos trabalhar. Acessório em geral aqui, ó. Na cidade de Cachoeirinha. Canal Rei da Amidoim. Tamo junto. É o de cima, né? 30 reais. Em média, 30 reais. Tem o similar a ele. O similar é quanto? 18, né? Ok. A gente agradece a senhora. De 7. 7. Daqui na terra de reais, 12. E isso aí por trás de você é o quê? Esse aqui é guia pra cachorro. Guia pra cachorro, né? De 9. Fica de 9. O estrangulador fica de 12. Ok. Esse aqui é pra cor. E os forros é a partir de quanto? A partir de 30. Ok. A gente agradece a senhora. Essa, né, Vanessa? Que vai apresentar aqui um forro de qualidade. Quanto é um forro desse, Vanessa? Esse fica a partir de 30 reais. Ok. Isso já é imitação do meu primo. Vanessa tem fabricação própria, né? Isso. Vamos dizer assim, quem queira comprar algum material na tua mão? Procura a nós na Travessa Manoel Bidas, viu? Vanessa Ojean. E a fabrica Cabrecho, fabrica Forro, conjunto. E principalmente ferragens de aço. E o contato telefone pra vender pra todo o Brasil? O contato é 819911 2097 e 9727421. E são do Zap, né? Todos os dois são Zap. Ok. A gente agradece, viu, Vanessa? Eu que agradeço. Obrigada. O Coupado Zezinho aqui, ó. A gente agradece ao Zezinho muito. A gente ligou pra ele. Conseguiu fazer alguns negócios. Ele tem muita cabeçada boa. Tem várias cabeçadas diferenciadas. Tem cia peitoral. O Coupado Zezinho é diferente aqui, ó. Vem praticamente no início da feira. Valeu, Zezinho. A gente agradece aí. Vuma, Joélio? Obrigado. Tamo junto. Segue em frente pesquisando aqui para o canal Rei da Mendoim, direto de Cachoeirinha. Agradecer toda a turma boa que acompanha o nosso trabalho. E vem comigo pesquisar. O Coupado Zé Paulo. Ele vende ferragem. Olha, vem daí cabeçada. Tem a parte de ferragem. Então aqui, em Zé Paulo, o negócio é diferente, viu? Aqui, ó. É show. Mas aí, ele vai apresentar pra gente aqui. Olha aqui, ó. Essa celinha bacana. Eu tô novo. Também, graças a Deus. Quanto é uma celinha dessa, Zé Paulo? 270. Ela é uma celinha de trabalho, é? É, de trabalho. 270 reais. Aí varia os quantos, Zé Paulo? 16 polegadas. E é, né? Aí varia 270 a quanto? 270 a 220. A 220, né? É. Vende pra também ir pra fora? Vende. É, quer deixar o contato de telefone pra galera aí ou não? 96, 85, 64, 62. Ok. A gente agradece, meu cumpadre, Zé Paulo. Além de, de, de cela, tem outros acessórios, né? Sim. Cabeçada, do lado aqui, ó. Redia. 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 Cabrecho. Cabrecho também aqui diferenciado. Apoio, a gente agradece, meu cumpadre. Tamo junto, viu? Tamo aí, vai. Especial, né? 430 reais. Essa parte aqui é a parte de, é, acessório pra trabalho, né? É. É assim? Aqui, ó. Quanto fica uma bichinha arriadazinha ali, completa, pra o, a carrocinha de burro? Fica, completa, tipo, 430. 430. Tá certo. Aqui tem a parte de redia também, né? De lado aqui. Abrecho. Abrecho. Luva. Luva, tem tudo. Tem a parte da cabeçada lá embaixo. Me dê uma coisa, quem quiser comprar acessório na tua mão, como é que faz? Isso é, chegado, dá uma alônia e ligue o senhor e manda no OIMB. E o contato do telefone? 99, é, 44, 78, 62. O do Zap, né? O do Zap. 8, 1. 8, 7. Falar com? Com o Rob Sarrim, em geral. Tu é diferente. Valeu, minha joia. Aqui, a loja do Galega aqui é show. Sela de trabalho. Aqui, a loja do Galega aqui é diferente. Tudo acessório pra trabalho. Aqui, ó. Aqui na cidade de Cachoeirinha. Vamos aqui com o meu amigo, teu nome é? Daniel. Daniel. Daniel dos Arreios. Neto do meu amigo? Neguinho Barro. Neguinho, é diferente. A tradição aqui em Cachoeirinha. Pronto, estamos aqui na loja dele, no banco. Trabalho, além de Caruaru, trabalho também todas as quinta-feiras aqui, né? O que é que você pode oferecer pra turma esse material, entrega pra todo o Brasil, né? É, ferrar, jarreio pra Carvalho, vaquejada, acessório pro campo, bainha de facão, maleta, chapéu, tudo. Perneira, sela. É uma loja completa, todo o segmento de trabalho, quanto também pro passeio, né? Mais de 200 itens tem aí na loja. Quem quiser comprar, qual é o contato de telefone, Gabriel? 819-96-48-15-22. Do zap, né? Isso, do zap. Lembrar que o frete é a combinar. É, é a combinar. Valeu mesmo, a gente agradece o senhor, viu? Valeu, valeu. Tamo junto. O par de Gilson, Gilson é diferente, olha aí, é show. É matéria de qualidade aqui do meu par de Gilson. Aqui, ó, tem a bota aí boa pra você. A parte de quantas botas é, Gilson? As botas tá de 50 reais, 50, 65, 70. E as calças do outro lado lá? As calças, 220, 250. Olha aí, tá vendo aí? É diferente, né? E o boné de vaqueira aí, pra correr vaquejada ali? Capacete. O pretão. A gente tem capacete assim, capacete personalizado. A quanto? E assim fica de 60 reais. 60. Personalizado de 95 e de 100. Olha aí, tá vendo aí? Fica aí. Olha aí, ó, tamo comprando aqui nesse momento na feira. E a gente segue em frente. Tá com uma sela de trabalho, né, Gilson? Sela de sola, capa de sola. Olha. Toda na sola aqui, sela de campo. A partir de quanto? A partir de 300 reais. Ok. A gente tem pra entrega em cachoeirinha. Ok, Gilson vai deixar o contato telefone pra turma que quiser comprar, né? 81, código 9832-4631. Fala com Gilson das botas. Gilson, meu culpado, é diferente. Valeu, minha joia. Diferente, cachoeirinha, valeu. Lembrar que o freto é sempre pra combinar, né? Freto é sempre pra combinar. E lembrar também que Gilson tem várias entregas pra todo o Brasil, aqui, saindo daqui direto, né? Todo o Brasil a gente entrega, pra todo o Brasil. Tu é diferente, meu pai. A partir de uma bota a gente entrega pelos correios, uma cela pela transportadora, que fica mais em conta. Então tá show. Valeu, meu padre. Fica a outra rua que segue aqui com os acessórios aqui na cidade de Cachoeirinha. E a gente tá aí. Vamos pesquisar pra vocês, levar conteúdo pra vocês que tanto pedem feira de acessórios aqui em Cachoeirinha. De frente, pesquisando aqui, direto da cidade de Cachoeirinha. Feira aqui, ó. Você encontra cela. É show aqui nesse momento aqui, ó. Cela varia, né? R$ 350,00, R$ 400,00, R$ 500,00 aqui da mutagem. Você pode comprar aqui e fazer sua própria peça, né? Você poder confeccionar. Você encontra também aqui na cidade de Cachoeirinha. As que vem nesse momento aqui, tá aí em Cachoeirinha, fazendo compra, né? Que achou da feira? Boa, boa demais, amigo. Preço bom, né? Preço bom já dá uma diferença grande pra nossa região. Ok. Junto com? Magno. Magno. Magno também de lá, né? Magno. 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 Vou comprar uma selinha aqui, um acessório. É. Ok. Junto com o meu cumpadre? Aldemir. Aldemir também, vaqueiro desenrolado. É homem vaqueiro demais. Gosta da vaquejada? Ok. Mas corre amador ou profissional? Amador mesmo. Ok. E a feira, achou boa? Boa, de verdade. Os preços tão bons? Primeiro. A gente agradeceu a gente aqui, ó. Lá de Alagoa, que vai comprar um trabalho do rei da amendoim. Tamo junto. Aqui tá a barraca do meu amigo Malabi. Tem aquela barraca ali, tudo em cabrejo pra você também. Forro. Cabeçada aqui. Desse outro lado aqui da feira. Aqui é o meu cumpadre Andres. Aqui na cidade de Cachoeirinha. Trabalha com ferragem, geral. Olha aí, ó. Sela também, né, meu cumpadre? Trabalha com sela, freio. Olha aí, é show. Bridão. Agaralhão, né? Tudo. Tá, né? Pra fabrico, Fivela. Pra fabrico aqui, ó. Pra fabricante. Olha aí, ó. Desse jeito. Show nesse momento aqui na feira. De Cachoeirinha. O Andres, aqui, né? Andres Ferragem, geral. E vai comentar aí, se você quiser adquirir alguns produtos na mão dele, vai deixar o contato do telefone, né, Andres? Pronto. Qualquer tipo de freio, arreio, breque, brilha, bridão. Pronto. Perneira pra vaquejada profissional, calça, sela, cabeçada, todo tipo de arreio. Na linha de vaquejada e cavalgada. E também acessório pra montar, né? E pra montaria. É só ir no meu Instagram lá, que é Anderson Arreios. Isso. E eu, então, entrei em contato, né, pelo WhatsApp, que é 81-DDD-9758-5998. Falar com o meu culpado. Com o Anderson. E o DDD é 8? 81-DDD-81. Ok, agradece, meu culpado. Tamo junto. Chega aqui na feira de Cachoeirinha. Olha aí, tá o Macando daí, ajeitando, organizando tudo. É o homem da cabeçada, né? Da rédea. Da rédea e cabeçada também tem, não. É da rédea, né? Olha aqui, rabicho. A partir de quantos rabichos? 35, amigo. E as cabeçadas? A partir de 65. 65 reais, né? Aí tem aqui o quê? Essa é mais especial? Essa outra de frente? Tem todo modelo aí, entendeu? É o menor preço da... O menor preço é de 50. A 65 reais? É. Ok. A 65, 70. Aí também tem a ferrazinha ali. Ferrazinha, breque, né? Isso mesmo. Show. Ronaldo. Ronaldo, bom dia. Boa noite, que é visto no YouTube do canal Rei da Amiduim. Bom dia, amigo. Me diga uma coisa. Me fala o que você fabrica de bom aqui. Cara, aqui a gente é uma turma entre 12 pessoas. A gente fabrica conjunto, se precisar, personalizado. Conjunto feitoral, né? Certo. De lã, sela, cabeçada, rédea. Tudo que você precisar, você vai encontrar em aumentacelaria.com.br. Ok. Certo? Ou qualquer coisa, chama no WhatsApp aí. Ronaldo. 999-2628. As selas são a partir de quanto? A partir de 400 reais. 400 reais, né? Do um ano de garantia. Tudo que você precisar, amigo. Personalizar. Beleza? Entrega em todo o Brasil. A gente manda para o Brasil inteiro. Para onde você precisar, a gente manda. Sempre a entrega é a combinar com o comprador, né? Isso, isso mesmo. A entrega sempre é a combinar com o vendedor. Repita o WhatsApp, hein? 9990-2628. Lembrando a turma que é 81. Isso mesmo, amigo. Valeu, minha joia. Fala. De acessório. Tamo junto. Então, rapaziada, próxima semana, a Prefeitura Municipal comunica que quem vinha à feira só entra com máscara e álcool gel na mão. É a ordem, a determinação aqui, viu? Um abraço para todos e a gente segue em frente. Custa 100 reais, mais um faz 95 e a cia peitoral. Cia peitoral de Neoprens e 80 faz 75. 75. E o forro? O forro de 30 sabe 25. Ok, minha joia. A gente agradece. Compra ali. Cia peitoral, cabeçada, breque, né? E tudo aqui com o meu amigo, teu nome, né? Ronaldo. A Ronaldo é... Ronaldo, toda semana tá aqui, né? Toda semana. Ok. A gente agradece, viu, com o padre Ronaldo. Tamo junto. Tamo junto. Me diga uma coisa. A cia peitoral, a partir de quanto? Isso daqui tá a partir de 140. Padronizada, padronizadazinha? Tem. É, após tá bom. A gente agradece aí. Vamos, meu padre. Samuel, do Zarreio, né? Ele tem cela a partir de quanto, Samuel? 500 reais. A partir de 500 reais? 400 reais. Aí, ó. Quanto é essa aí? 500 reais essa aqui. 500, né? Ela arriada 100%, é quanto? 100% fica de 800. 800 pau, né? E a daqui? Essa aí é o mesmo valor também. Beleza. E essa calça de vaqueiro desenrolado? Essa aqui fica de 170 reais. 170. Ok. A gente agradece aí. Samuel dos Arreios. Samuel dos Arreios aqui na cidade de Cachoeirinha. Samuel, o que quiser comprar? O que você oferece para vaqueirama em geral, para todo o Brasil? Todo o Brasil. Só entrar no contato no 9774-6769. O frete é a combinar? O frete é a combinar. Aqui. Liga. Liga, a gente faz do jeito que a gente quiser. Me diga, o que é que esse contato é do Zap, né? Do Zap. Ok. A gente agradece. Lembra da turma que é 8-1, né? 8-1. Beleza? A comunidade católica Emanuel fica entre São Caetano e Cachoeirinha, no quilômetro 26, aqui na BR-423. Estou aqui com o Rei do Amiduim, esse ser humano abençoado e iluminado, que tem feito um trabalho belíssimo no YouTube, trazendo para todo mundo que acompanha ele os preços das mercadorias para o vaqueiro, preço do gado, preço do cavalo. Então, você que não acompanha aí do Rei do Amiduim, acompanha, assina o canal, coloque lá o dedo no sininho para quando chegar um vídeo novo você poder ver tudo aquilo que chega de novidade. Rei do Amiduim. Ô, Frazão, quais são os dias da reunião lá? Toda quinta-feira tem adoração lá à noite e também na última segunda tem missa e você é convidado a estar conosco na comunidade Emanuel. Não tem erro não, você vê logo uma santa, Nossa Senhora das Graças, que você possa ir lá com toda a sua família. E qual é o aniversário anualmente que tem? O aniversário da comunidade é todo 18 de outubro. Esse ano já teve, mas ano que vem, espero que você que está vendo esse vídeo possa vir com a sua família, faça a sua romaria, venha conosco rezar e clamar e pedir a Jesus Cristo que nos abençoe. Ok, a gente agradece, meu cumpade. Deus abençoe. O cumpade Filipe Veloso, que é diferente, dessa vez veio gastar dinheiro em cachoeirinha, meu cumpade. Estamos por aqui, Rei do Amiduim, mais uma vez, encontrando você em todo canto que a gente passa, né? Tá gostando da feira? Boa demais. Acessório com preço bom, né? Muita coisa boa, muita coisa boa mesmo. Ok. E arreio de sela, limanta. Recomenda a turma vir aqui, vale a pena? Vem vir, cachoeirinha é o lugar. Junto com o meu cumpade? Massa, massa prato. Massa aqui, ó. Cachoeirinha aqui é o lugar de comprar arreio e uma coisa barata. Vale a pena que é mais gasto, não vem pra cá, né? Vale a pena, com certeza. Ok, a gente agradece a vocês aí, os meninos acompanham o trabalho da gente. Tamo junto, minha joia. O que eu tenho aqui é R$150, né? R$150. Tá certo. Tá com cinco pares. Cinco pares, por R$150,00. É. Ok, a gente agradece aí, viu, meu joia? Tu fabrica isso aí. É. Ok, valeu, irmão. Obrigado. Na hora. Cabeçada aqui a parte de R$75,00. Nesse momento aqui na feira. E acessório aqui em Cachoeirinha. R$85,00, né? É isso. Bom dia, canal Rei da Amiduim. Quem quiser comprar material na sua mão, acessório, qual o contato do Zap? É, Adriano dos Arreios ou Cícero dos Arreios. Qual o contato? 9880 8590. 81, né? É. Fala com você direto. Isso. Ou Bala ou Silvana. Ok, me diga uma coisa. E a questão da entrega? Entrega é garantida. É, dependendo do cliente, se quiser, pelos Correios, a gente entra em contato, né? Qual o fonte de vocês? É cabeçada, é? É, cabeçada, é, cilha, é, cabeçada de bone, de doma. Quer dizer que o frete sempre é como me dar o valor, né? É. Ok, a gente agradece a vocês, viu? Um abraço. Diz as cabeçadas e ali vocês têm aqui os materiais que ele fabrica aqui, ó. Olha, é show aqui nesse momento, tem forro, tem cia peitoral, né, irmã? Olha aí. Reddoma, fabrica bastante peça aqui em Cachoeirinha. Qual o contato do patrão? Certo. É o zap, né? É. A gente segue aqui na cidade de Cachoeirinha. Aqui, ó. Show nesse momento aqui. Canal Rei da Amidoinha é diferente com a nossa amiga Quitera dos cia peitoral, né? E também forro. Peitoral e forro. E forro, aqui, ó. Show! Minha comada de Quitera é diferente. Cia, né, Quitera? Isso. É, que fabrica cia peitoral e também forro. Cia peitoral e forro. Ô, Quitera, quem quiser comprar esse material com você, como é que faz? Só eu ligar pra mim. O meu nome do meu zap é 99465731. Você tem peça a partir de quanto? Essa daqui é a partir de 60. 60 reais, né? E entrega pra todo o Brasil? Entrega. Aí o frete fica a combinar? É. A combinar. A gente agradece a minha amiga Quitera. E já é uma tradição aqui com o canal Rei da Amidoinha. Tamo junto. O meu cupado de formiga, nesse momento aqui, ó. Aí já tem a luva do vaqueiro. O acessório em geral é aqui, ó. Ok? Aqui na feira de cachoeirinha. A gente segue em frente. Ó, aqui. A gente segue aqui pesquisando. Na feira de cachoeirinha aqui, ó. Tá o meu cupado de formiga lá na frente. Olha o estourado lá. É nóis. Olha aí. Tamo na loja aqui do meu cupado de formiga. É uma loja completa pra você. Então, rapaziada, que chegar, que curtir esse vídeo através do Rei da Amidoinha, vem aqui, é uma loja que tem diversos produtos. Cabeçada, tudo pra você que você procura em acessórios. Tem uma loja completa aqui pra você, de acessórios em geral. Formiga, satisfação. Bom dia, boa noite. Que é visto no YouTube do canal Rei da Amidoinha. A loja tá esperando os clientes aqui em todo o Brasil, né? É. Bom dia a todos. Trabalhamos com mais de 500 itens. Trabalhamos com produtos para cavalo da vaquejada e de cavalgada, né? Meu WhatsApp é 83, da Paraíba, 9902-6850. E atenda todo o Brasil, né? Com certeza, com certeza. Como é que fica essa questão do frete? Combina com o comprador, é? Combina com o comprador, é. Ok. A gente agradece ao meu pai de formiga, ele é show aqui a loja dele, aqui na feira de acessórios aqui em Cachoeirinha. Valeu, minha joia. Valeu, meu amigo. Um abraço. Direto do fabrico aqui, ó. Como fabrica e vende pela internet. Pedro que faz venda online, né? É isso. Pra todo o Brasil. Como é que vai pra adquirir o quê? Qual o forte de vocês? A gente vende bastante pela internet online, né? Pelo Instagram, na página PVA Reis. Você vai lá, entra em contato comigo, faz seu orçamento grátis. E aí a gente se ajeita. Qual é o forte? Vende tudo em acessórios? Vende, vendemos tudo. Sela. Sela, peitoral. Ferragem. Ferragem também. Todo tipo de ferragem a gente fabrica. Ok. Qual é a linha lá do Instagram, lá o nome? É PVA Reis. A gente agradece aí. Quanto WhatsApp tem? Tem. 81-9-82-17-09-79. Valeu mesmo. A gente agradece aí. Pode chamar lá. Vamos iniciar aqui com o meu compadre. Ah, meu filho. Aí, ó. Eu queria apresentar aqui esse produtor de caldo, que hoje é fundamental pra vaquejada. Certo. A vaquejada tem que agradecer essa invenção. Se não tivesse protetor na vaquejada, a vaquejada teria que ser acabado. Certo. É, o produtor de caldo é da fabricação minha, eu faço 40 reais pra revenda. Isso. Aqui bota o bico fino, a gente trabalha também com a brigada do Paraíso. A gente consegue um preço que revenda aí de 40 reais. Show, né? Isso. Então, vamos seguindo. A parte de couro aqui a gente trabalha. Trabalha com ponteira de rédea, ponteira de peitoral, queixeira, guia de cabresto, peitoral de esteira, loro estrovado, loro solto. Aqui a gente vai ter também forro de neoprêmio, rabeira, pro cavalo não se machucar na viagem do caminhão. Nossa bandagem, pra esrolar a cortadeira, esrolar os dedos. É a parte dos... Croche. Aqui dos capacetes. Capacete também, esse capacete aqui tá na moda, viu? Na moda, o capacete da moda é esse. É show. A gente faz 100 reais aqui pra revenda. Fridazinha da moda aqui também, ó. 120 reais. 120. A luva. A luva de puxar a gente tem daqui de 5 atacas, de 4 atacas. Depende aqui, vai variar do modelo. Tem essa aqui de 120. E essas outras de 80. 80. Isso. Espora. Espora. Espora de doma, 120. Espora normal. Todas duas, ambas com qualidade. 100 e 120. Ok. Caneleira VTR de pino, átria. 140. Faz 130. Cabeçada da moda aqui, ó. E orelhinha. 100 reais. 100 reais. Abixo de botão. Aí, ó. Qualidade. 50 reais. 50. E aqui é variada, rédea de linha. De linha, é de chave. Fabricação nossa também, lá na Paraíba. Show, né? É. 120. 120. E essa cabeçada boa aí? Aqui a cabeçada sai de pu, é uma peça para doma. Ok. Ela fica 90 reais. Ó. Quem quiser comprar material na tua mão, liga pra... É. Telefone para contato. 9... É DDD 83. 98854-2829. Fala com... Renan. Valeu, Renan. Valeu. Fizando aqui, ó. A feira de cachoeirinha. Fala com você mesmo. Aqui, ó. Show nesse momento aqui. A gente segue em frente. O meu culpado é Romero, né? Isso. Romero, como é que tá as coisas? Tá bem, graças a Deus. E o Loro, como é que tá aí hoje? Tá primeiro aí, né? Tá. É o teu forte, né? Além disso, fabrica o quê? Espora. Espora, né? Loro, conjunto. O Loro tá a partir de quantos? 90 reais. E a Espora? A Espora a partir de 40. E tu tem um contato de telefone pra turma? Tem. Valeu, gente. Me contato aí. Qual o contato? Fala com... Romero. Romero, José Manuel, João Vitor. Ok. A gente agradece aí. Lembrando que o frete sempre é combinado, né? Isso. Valeu, minha jovem. Segue em frente aqui, ó. Pesquisando direto da feira de cachoeirinha. 2, 3, 2, 3. Pra vocês. Padre Medeiro. Olha, cabeçada. Tudo pra vocês. Olha aí, ó. Oi, irmã. A ferragem aqui é a partir de quanto? A ferragem. A partir de quanto aqui é a ferragem? De 60 por diante tem peça, tem? Pronto. Agradece aqui. E a parte da cabeçada é a partir de quanto? 40, 50 reais. 40, 50 reais, né? Chegando até 70, 80, 100. Pronto. E na direto de cachoeirinha, no Shop do Vaqueiro, aí. Na linha de acessório. Tem sela, tem tudo. Tem acessório pra... Tem a parte da sela aqui, ó. Aí, ó. Cabeçada, loja bem equipada. Aqui na cidade de Cachoeirinha. Olha, luva. Ferragem geral. O padre Valdemiro, que vai dizer o contato pra venda pra galera, né? É 8502-2555, Shop do Vaqueiro. E vende pra todo o Brasil, né? É, o código é 81. Durante a semana, atendo na loja, né? Na loja. Valeu, minha jovem. A amiga Fernanda, que veio do Maranhão, comprar especialmente aqui em Cachoeirinha. Cachoeirinha. E aqui no Shop do Vaqueiro, né? No Shop do Vaqueiro. Vim comprar aqui, ó. O que é que tá achando da feira? Aqui tá bom demais. Preço, qualidade. Atendimento não se fala. A loja aqui é top, né? O caba aqui é gente boa, ó. Quem quiser comprar, pode vir aqui. Preço e qualidade. É show. É show de bola. Mais um vídeo do canal Rei da Amidoinha. A gente agradece a toda turma. Ao meu cumpadre Gilson. Toda rapazinha aí da feira aqui de Cachoeirinha. A gente só tem a agradecer. Até o próximo vídeo. Canal Rei da Amidoinha. Tamo junto. A gente convida toda turma. A participar aí dessa mega feira que ocorre todas as quinta-feiras.